Então, nós iniciamos ontem o retiro, que está sendo pregado pelo cardeal Pietro Parolin, que veio do Vaticano e que ele é secretário do Estado. A própria pessoa do cardeal já nos transmite muita paz, muita tranquilidade, ele é muito tranquilo, muito diplomata. O retiro está sendo muito proveitoso. Hoje, por exemplo, ele falou sobre o bispo que deve ser paciente, tranquilo, equilibrado e sempre paciente com o povo. E também o clima no início da Assembleia é muito bom, porque nos coloca mais no momento espiritual, momento de reflexão, momento de recolhimento. Então, o retiro está sendo muito bom e está auxiliando muito na Assembleia. Também falei com o pregador a respeito da situação da Ucrânia, que ele é como secretário do Estado. Ele também disse que precisa rezar muito por causa que a situação está bastante complexa. Então, estando em clima de retiro, eu me dirijo a todos os fiéis, a todos que estão nos ouvindo e nos acompanhando, que nos acompanhem num espírito de oração, de auxílio, pedindo o Espírito Santo que ilumine a Igreja do Brasil e, de um modo especial, nós bispos do Paraná. Obrigado. 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 Obrigado.